Eu pensei que a pior parte da reforma tributária do Paulo Guedes fosse, além do atraso de mais de um ano, já deveria ter sido aprovado se tivesse apresentado no ano passado, fosse a CPMF. Mas não, na verdade a reforma tributária que foi enviada ontem com os pontos menos polêmicos da proposta do governo é péssima, mal fundamentada, tecnicamente horrorosa e com aumento de imposto para praticamente todos os setores da atividade econômica, com exceção dos bancos. É basicamente um presente para os bancos e para a esquerda, que adora dizer que os liberais só estão ali para defender o capital financeiro, os grandes bancos e os grandes rentistas. Antes de continuar esse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal, clica no sininho. Além de se inscrever, clica no sininho para receber notificação, senão vai sair vídeo novo, você não vai ver. Aí quando você for assistir o canal, o vídeo já vai estar velho e aí você vai ficar triste em posição fetal, chorando no chuveiro. Então clica no sininho para receber a notificação, deixa o joinha, se inscreve no canal. Muito bem. A primeira parte da reforma do Paulo Guedes, ele escolheu dividir a reforma em três partes, começando pela parte mais polêmica. Ele enviou o chamado CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, com o principal objetivo de unir PIS e COFINS, criar uma espécie de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, federal. Primeiro ponto negativo da proposta enviada pelo governo, ela unifica menos impostos, ela simplifica menos do que a proposta do Bernardo Api, da PEC 45, que já está sendo discutida na Câmara dos Deputados há um ano. Unificando menos impostos, simplificando menos, você aumenta o custo com burocracia e aumenta os gastos com a estrutura burocrática da Receita Federal. Esse é um primeiro ponto, não havia por que o governo mandar um modelo de IVA menos avançado, menos evoluído, tecnicamente menos embasado do que o do Bernardo Api. Mais do que isso, um outro ponto fundamental é que a reforma tributária enviada pelo governo tem uma alíquota prevista de 12% com os impostos federais. Quando os cálculos do Bernardo Api, de uma reforma que tem sido debatida, eu tenho críticas à reforma do Api, todos sabem, na época da reforma tributária, vocês podem resgatar os vídeos. Afinal, de que lado você está? Porém, inegavelmente, é uma reforma com vários pontos positivos e que foi debatida ao longo de muitos e muitos anos com vários setores da sociedade, principalmente técnicos que entendem do sistema tributário brasileiro e do mundo, principalmente em relação ao imposto sobre valor agregado. Muito bem, os cálculos do Api mostram que basta uma alíquota de 9% para conseguir já manter a arrecadação atual, né? Ou seja, a grande preocupação do governo é não perder receita, né? E para não perder receita, basta manter uma alíquota de 9%. Paulo Guedes apresentou uma proposta com 12%, né? Ou seja, você que trabalha principalmente com indústria, vai ter um aumento da sua carga tributária, se for aprovada a reforma do governo, e mais 3%. Já não bastasse você estar quebrado, já não bastasse você estar no meio de uma pandemia, mandando dezenas e dezenas, centenas e centenas, milhares e milhares de funcionários embora, embora quebrando, ficando endividado até o talo. No momento que era para você ter um fôlego para recuperar a sua empresa com impostos mais simples, com um ambiente de negócios mais seguro, com mais segurança jurídica, o governo vai lá e te dá uma tungada, um aumento de imposto. Ai, minha santa da garupita! Um ponto extremamente esquisito disso é o seguinte, você tem uma alíquota de 12% prevista para o CBS, né, para o IVA Federal, do Paulo Guedes, porém, apenas uma alíquota de 5,8% para os bancos. Por que essa diferenciação especificamente para os bancos, especificamente para essas instituições financeiras? Não existe justificativa plausível, mesmo porque a indústria sofre muito mais com a carga tributária e com a complexidade tributária do que os bancos, a gente sabe que no Brasil, em relação ao sistema bancário, a gente tem um oligopólio protegido e incentivado pelo Banco Central, desde a época do Fernando Henrique até hoje, você tem uma estrutura extremamente burocrática de bancos em que o setor é tão regulado que é impossível alguém novo entrar no mercado para competir com os bancos que já estão estabelecidos, né, é um dos setores mais regulados de todos, mais protegidos de todos. Define qual é a carga horária dos seus funcionários, define que dia você abre, que dia você não abre, que tipo de serviço você precisa prestar, em quantos estados, em quantas cidades você precisa estar, enfim, o Banco Central dita absolutamente tudo sobre o funcionamento dos bancos, o que impede é uma barreira gigantesca para quem com menos capital queira entrar no mercado. E agora, o Paulo Guedes quer dar mais um benefício ainda para os grandes bancos, que é basicamente você pagar metade dos impostos federais do que todas as outras atividades. E mais, um aumento significativo da carga tributária em serviços com exceção do transporte público. Então, tirando o transporte público, você que trabalha com hotelaria, você que trabalha com... Você que é um cabeleireiro, você que é um pedreiro, você que tem uma atividade intensiva em mão de obra, ou seja, que é muito trabalho e pouco produto, né, você não está lá produzindo alguma coisa, alguma caixinha, né, uma caixa de metal, uma coisa de madeira, uma coisa que é muito mais trabalho do que você pegar vários insumos e transformar em vários produtos com valor agregado, né, é muito mais o seu trabalho que você faz, como é o caso do barbeiro, como é o caso da manicure, como é o caso da cozinheira, como é o caso da diarista, você que trabalha com serviços na proposta do Paulo Guedes, e esse é um ponto importante. Na proposta, eu já criticava esse ponto da proposta do API, que é um aumento gigantesco na carga tributária dos serviços para ter uma diminuição na indústria, o que eu acho desproporcional, a gente pode modelar isso, a indústria tem que pagar menos, mas não massacrando os serviços. O Paulo Guedes piora isso, ele aumenta ainda mais aquilo que já se pagaria, já teria de aumento de carga tributária em cima dos serviços da reforma do API, ele manda nessa primeira fase, isso a gente está falando da primeira fase, ainda não falamos de tributação de lucros de dividendos, ainda não falamos sobre CPMF e vários outros pontos, piores ainda que, aliás, CPMF, em breve vou fazer um vídeo explicando por que é um imposto tão horroroso assim, e que não funcionou em nenhum lugar do mundo. Todos os países que adotaram voltaram atrás ou são países extremamente subdesenvolvidos. Aliás, um tema extremamente interessante que eu vou falar para vocês, nosso querido economista chefe de gabinete Minatinho já fez um excelente relatório para gravar um vídeo bem embasado sobre o tema. Mas enfim, você que trabalha com serviços, que é basicamente, praticamente a maior parte, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, deve trabalhar com serviços, já que é o principal gerador de empregos do país. Você vai ter um aumento de carga tributária, e da magnitude prevista aqui pelo Paulo Guedes, você vai ter um aumento gigantesco. Aliás, você que trabalha com segurança ou com informática, você que trabalha com processamento de dados, eu estudei processamento de dados no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, aprendi a programar, fui um programador, e é uma das atividades hoje, principalmente em relação a games, as pessoas tiram sarro, ah, é games só porque você joga videogame. Não, é porque é uma das indústrias que mais crescem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mesmo em crise, mesmo em pandemia, mesmo em recessão, em todas as recessões que o Brasil teve na história recente, a indústria de games foi uma indústria que se manteve firme, forte, gerando emprego, renda, com mão de obra qualificada, empregos bem pagos, né, e com possibilidade de exportar, né, que é um negócio magnífico a gente pensar que o Brasil, que é um país tão atrasado em termos de indústria, conseguir exportar coisas de alto nível e de tecnologia, como é o caso dos games. Mas, muito bem, você que trabalha com informática, com games, enfim, vai ter também a sua mão de obra, vai ter também o seu serviço mais tributado na reforma do Paulo Guedes. Ou seja, demorou um ano para mandar uma reforma que deveria ter sido aprovada no ano passado, para mandar uma reforma com aumento de impostos, com mais burocracia do que a reforma que já tinha sido debatida na Câmara dos Deputados, com menos unificação, com mais oneração para a cadeia produtiva, e ainda com um presentinho para banco, que, assim, se eu fosse do PSOL, eu estava soltando rojão com essa reforma da Previdência, porque é tudo, tudo que o PSOL quer, é ver Paulo Guedes de Escola de Chicago, mandando, que, aliás, não sei de que Escola de Chicago ele saiu, de aumento de imposto e de CPMF, né, que o Paulo Guedes está precisando ler Milton Friedman, falou que, né, na reunião ministerial, falou que leu Keynes quatro vezes, acho que leu Keynes demais, até, está precisando ler um pouco de Milton Friedman. De onde ele tirou, né, de fazer imposto de transação financeira, e ainda mandou um presente para o banco, gente. Nesse momento, Guilherme Boulos estava numa piscina invadida, estourando o champanhe, e o MTST fez um baladão da invasão. Não tinha coisa melhor para o Paulo Guedes propor. Como eu disse, cada dia de Paulo Guedes no governo é mais um dia de destruição do liberalismo econômico, é mais um dia de destruição do liberalismo no Brasil. Porque aí, o liberalismo fica com a pecha de que é para beneficiar banco, que é rico, etc, etc, né, sendo que, aliás, se vocês quiserem, eu faço um vídeo também falando da perspectiva, que eu acho que a escola austríaca é boa em fazer isso, da perspectiva, principalmente Mises, de crescimento social, né, de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, da perspectiva de cooperação, mais do que de competição do capitalismo, se vocês interessarem, eu faço um vídeo sobre isso. Porém, isso não tem absolutamente nada a ver com a reforma do Paulo Guedes apresentando mais imposto para serviço e menos imposto para banco. Mais imposto para indústria e menos imposto para banco. Isso é realmente absolutamente injustificável. Injustificável. De toda e qualquer maneira. Isso é pedir para a esquerda pisar em cima e falar que liberalismo é coisa de rico, de banqueiro, de cara que está fumando charuto lá com cartola. Eu simplesmente não vejo justificativa para isso. Não quero acreditar, não quero acreditar que o Paulo Guedes tenha se apequenado tanto a ponto de propor uma reforma previdenciária para diminuir o imposto de banco só em razão dos seus próprios investimentos, em razão de benefício pessoal. Não quero acreditar nisso. Mas, sinceramente, espero que não seja isso. Espero que seja burrada, erro técnico, que vão corrigir isso numa outra evocação, porque é demais. É demais.